A Secretaria da Agricultura Familiar iniciou a distribuição de mudas de caju para agricultores familiares que atendem produtores de oito territórios piauienses. No início da distribuição foram entregues 150 mil mudas em Santo Antônio de Lisboa. De acordo com o Superintendente de Ações e de Apoio à Agricultura Familiar, da SAF, Klebe Coutinho, cerca de 466 mil mudas serão entregues ao todo durante este ano para os agricultores familiares. A distribuição que ocorreu no dia de ontem se concentra numa região de maior produção de caju no Piauí. Ele diz que justamente o governo decidiu iniciar pelos territórios do Vale do Guaribas e Vale do Itaim, que são os territórios onde há a maior área plantada de caju. Na região, a região abriga 54% da produção de caju no estado. E ele diz então que é simbólico que essa entrega esteja acontecendo naquela região. Foram investidos mais de 825 mil reais na aquisição das mudas. O valor total do investimento para a distribuição em todo o estado será de 2 milhões e 200 mil reais, oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.